Miguel Daúde, muito bom dia para você, muito prazer também estar falando com você ao vivo aqui no nosso BMC News. Quero aproveitar o gancho e a sua presença aqui nessa sexta-feira para falar com você sobre um outro tema que está na discussão aí no debate e nós somos acordados inclusive com essa informação de que o governo quer ampliar o auxílio gás. Não é multiplicar por dois, não, é multiplicar por quatro e quer também fazer tudo isso por fora do orçamento. Então quer fazer com que os recursos do pré-sal sejam direcionados diretamente para ampliar esse benefício social para algumas famílias e isso seria feito ali por trás, por fora do orçamento. Você que acompanha tão bem esse tema, o que traz para a gente a respeito dessa notícia? Tem alguma chance disso passar no Congresso? Olha, eu não sei se é necessário ou não, ou se pode passar. O que pode passar, eu acho que no Congresso, dependendo da conversa que você tenha, passa. Mas na realidade, vocês sabem que o Brasil, o governo tem um orçamento paralelo. Não é um orçamento secreto, mas é um orçamento paralelo. E essa questão do gás, na realidade, ele vai abrir mão de receitas, ele não vai mexer exatamente nos custos, ele vai abrir mão de receitas com esse orçamento paralelo. Só para dar um exemplo do que vem a ser esse orçamento paralelo, são receitas que não estão no orçamento, que o governo acaba tendo, como teve lá em Itaipu, e tiveram outras receitas que não estavam previstas no orçamento. E o governo usa esse dinheiro como margem para fazer, tomar as suas decisões que impliquem custos. Está aí, eu acho que o governo tem uma preocupação. A gente sabe que no Brasil, hoje, quase 50% da população usa lenha para cozinhar, não tem gás. E a ideia dele é buscar um benefício nesse sentido, para você dar mais conforto, mais dignidade e cidadania para essas pessoas, favorecendo esse insumo que é importantíssimo na comida. Porque se você der feijão e arroz e não der condições para que esse insumo seja cozido, você acaba não tendo nenhuma função. Então, essa é a ideia do governo. Agora, evidentemente que ela é uma decisão que eu diria saci-pererê, porque ela só tem uma perna, ela teria que ter outra perna, que é o encontro de contas, mas está aí. Infelizmente, o Brasil tem essa característica, vamos usar o que nós podemos ou não, sem pensar no futuro. Infelizmente, está aí. Eu não sou contra você ajudar essas pessoas a terem oportunidade, esse insumo da sua cozinha, da alimentação, mas a forma como é feita, sem dúvida nenhuma, como você bem colocou, vai aumentar quatro vezes este benefício. Miguel Daúde, quero agradecer, obrigada por estar aqui com a gente, sempre colaborando, contribuindo, trazendo argumentos importantes para a gente sempre refletir aqui. Sempre muito bom. Obrigada, bom final de semana para você. Até semana que vem. Até, Paula. Obrigado pela oportunidade, pela atenção e bom fim de semana. E até mais. Até mais. Grande Miguel Daúde, analista de política e economia, trazendo visões ali sobre assuntos que são pertinentes e importantes. A gente segue aqui.